A joalheria está localizada na rua Ibiporã, no centro de Pato Branco. Marcelo é funcionário da loja, conta que duas pessoas chegaram armadas e anunciaram o assalto. Chegaram armadas e renderam todo mundo, encostaram as portas de vidro e falaram que era um assalto, mandaram todo mundo sentar no chão e queriam ouro e dinheiro. Ele mesmo não ia machucar ninguém, pediram o celular e a carteira, era para todo mundo colocar ali, colocar o ouro numa sacola que eles queriam levar para ficar rico. Como nós estávamos todos lá atrás sentados no chão, quando nós discutimos dois tiros, daí eles se assustaram e correram. Um queria se esconder dentro do cofre e o outro correu lá para a oficina. Proprietários e funcionários não foram feridos. O corpo de bombeiros esteve no local, porque devido ao susto, algumas pessoas precisaram atendimento. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência. A rádio patrulha que estava em policiamento na área central, na primeira abordagem, já visualizou os elementos dentro da joalheria, saindo já com os objetos do roubo e dois deles com armas em punho. Então, houve a necessidade do policial militar efetuar disparos, onde os dois elementos correram para dentro da joalheria e ali foi feita a intervenção pelos demais policiais que chegaram em apoio, sendo que os dois se renderam e foram feitas a prisão dos dois. Eles já tinham deitado os proprietários no chão, dentro da joalheria, deitado eles na parte do fundo, rendido todos os funcionários, inclusive um deles de idade, o proprietário, que tem um problema cardíaco. Foi necessário a intervenção dos policiais nesse momento, uso da força para conter os dois, porque foi necessário nesse momento, e acabou se realizando a prisão dos dois, e liberados as pessoas que estavam dentro da joalheria e recuperados os objetos roubados no momento. O disparo acertou a porta do estabelecimento e um móvel. O disparo foi feito pelos policiais militares, devido à necessidade que foi visualizado já de momento e pronto, o elemento com arma em punho, se deparando com o policial militar. Foi necessário efetuar o disparo na direção desses elementos. O ferido é um deles, que se cortou com os vidros da prateleira ali, que é todo o balcão de vidro, e a questão dos funcionários que ficaram abalados pela questão, pelo momento, a situação que se deu, pelo crime que foi cometido ali. Foi dado o primeiro atendimento do corpo de bombeiro aos proprietários e funcionários dali, e o criminoso ferido foi levado ao pronto-atendimento municipal. Os dois rapazes, um maior de idade e um menor, portavam simulacros. São dois simulacros, bem parecidas com armas verdadeiras, por isso acho que não houve esse disparo por conta dos criminosos quando se deparou com o policial militar, mas como o policial militar naquele momento de aproximação viu o elemento vindo à sua direção com arma em punho, e ocorrendo o roubo, foi necessário o disparo para conter o elemento, porque ele não sabia se era uma arma de verdade ou não.